Olá, amigos e amigas da Paz Mundial, e dedico hoje esse vídeo especialmente aos cristãos também, aos seguidores de Jesus Cristo, a qual tenho o meu maior respeito. Estava vendo as notícias sobre os terríveis acontecimentos que estamos passando dessa trágica pandemia chamada coronavírus, e atualmente temos mais de 200 mil mortos em todo o mundo, e a cada dia o que vemos no noticiário são cenas muito tristes de covas sendo abertas em grande quantidade, principalmente no Brasil, isso tem acontecido devido à grande demanda do sistema funerário. E este é o momento para refletirmos não somente nas palavras de Jesus, como também de mestres, grandes mestres, como Nichiren de Shonin, e é sobre esse tema que eu vou falar aqui para vocês hoje. Em Gálatas, na Bíblia, parágrafo 6, versículo 7, Jesus Cristo já se referia sobre a grande lei de causa e efeito que permeia todas as pessoas. Não somente todas as pessoas, como você principalmente. Dentro de você está a grande lei de causa e efeito dentro de mim, e em todas as coisas existem esta lei, e em todas as pessoas. Na verdade, os ensinamentos de Nichiren de Shonin revelam esta grande lei através da Nam-myoho-renge-kyo, o grande título da lei de causa e efeito que permeia todo o universo. Então, na Bíblia, Jesus não citou, ele não revelou sobre a grande lei, como era a missão de Nichiren de Shonin. Mas ele deixa claro sobre a lei da semeadura, sobre a lei do plantar e do colher. Como eu falei aqui para vocês, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele fala Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Então, aqui ele está justamente falando sobre a grande lei de causa e efeito que rege todo o universo. Meus amigos, minhas amigas, mesmo que você não acredite, essa lei está regendo a sua própria vida através dos seus pensamentos, palavras e ações a cada instante da vida. Por exemplo, eu estou aqui com esse controle remoto, porque esses vídeos aqui sou eu mesma que faço, tá? Por isso que não são editados. Então, já pensou se eu soltar esse controle remoto aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai cair. E por que ele vai cair? Porque Deus quer que não. Ele vai cair justamente porque existe uma grande lei, chamada a lei da gravidade. E através dessa lei, quando ela foi descoberta, por um tempo, ninguém sabia sobre essa lei, mas ela foi descoberta, né? E aí, então, tivemos a oportunidade de desenvolvermos grandes tecnologias usando os conhecimentos que vieram através da lei da gravidade. Da mesma forma, a grande lei de causa e efeito, ela foi revelada para que possamos, então, sair do pecado, que também é um termo bíblico. Pecado é um termo bíblico. Depois poderemos fazer um vídeo somente sobre o que significa o pecado, né? Mas como sair do pecado? Como sair de causas negativas que geram sofrimento? Principalmente, amigos e amigas, um sofrimento coletivo, como o que estamos passando nos dias de hoje. Essa doença, como eu já falei para vocês. Será que essa não é uma causa coletiva que todos nós estamos fazendo coletivamente por muitos e muitos anos? Certamente, sim. Certamente, esta é uma causa, como diz Jesus Cristo. Jesus Cristo disse. E também, Nichirenda Shonin revelou o Nam-myoho-renge-kyo, o título máximo da grande lei de causa e efeito, que permeia todo o universo, e também advertiu sobre as causas negativas, ou o pecado, vamos dizer assim, em seu grande documento, Richon a Concuron, em que ele revela o porquê das calamidades, dos desastres, das doenças e das pandemias do mundo. E também, ele deixou claro como poderemos eliminar essas causas negativas, ou o plantio negativo, que aqui na Bíblia está falando, que de Deus não se zomba, meus amigos. Ou seja, não adianta colher abacaxi e querer, aliás, não adianta plantar abacaxi e querer colher banana. Não é verdade? Essa sabedoria está dentro de você. A sabedoria de como você vai modificar os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações, na direção da felicidade e na direção do não-sofrimento. Por isso, nós recitamos o Nam-myoho-renge-kyo, para adquirirmos sabedoria, pensamentos, sábios, palavras sábias e comportamentos, a cada momento de nossa vida que nos direcione a um caminho de prosperidade e felicidade. Porém, Jesus não revelou o Nam-myoho-renge-kyo na Bíblia. Ele apenas, em vários momentos, ele fala sobre os ensinamentos de causa e efeito. Este é apenas um versículo que eu citei aqui para vocês, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Porém, existem outros que eu vou citar depois e interpretá-los também relacionado à lei de causa e efeito, que está aí na sua instituição a cada instante. Não temos como fugir dessa lei de causa e efeito. Agora, eu gostaria de deixar aqui revelado e esclarecido para todos os senhores que os ensinamentos de Nichiren Deshonin, eles se encontram preservados pela instituição Nichiren Shosho há mais de 767 anos, assim como o objeto de devoção, Daigo Ronson, que foi inscrito também por Nichiren Deshonin em uma de suas perseguições mais violentas, na qual quase ele foi decapitado. Ou seja, ele também deu a própria vida para revelar esse grande ensinamento para toda a humanidade. E, através de seu discípulo, Niko Shonin, fundaram a organização Nichiren Shosho há mais de 767 anos. E lá deixaram todos os pergaminhos escritos sobre os seus ensinamentos. Portanto, se de repente você for procurar na internet ou em algum lugar sobre o que eu estou falando, tomem cuidado sobre instituições que modificaram os ensinamentos de Nichiren Deshonin e, principalmente, organizações que acham que podem xerocar ou distribuir Gohonzons da forma como eles pensam ou imaginam. Digo isso porque tenho experiência própria e vivência dentro desse método que foi criado com a minha própria vida e, por isso, eu posso aqui falar para vocês. Além disso, meus amigos e minhas amigas, creio que devemos, então, fazer uma reflexão também sobre os grandes ensinamentos do plantio e da colheita ensinados na Bíblia. E este ensinamento se encontra no Taisekiji, da Nichiren Shosho, no Japão, e que tem vários templos em vários lugares do mundo. Porém, está acontecendo uma grande perseguição, vamos dizer assim, por parte de alguma organização que quer, de qualquer maneira, destruir o Daigo Ruzon e difamar, desprezar, menosprezar a autoridade dos sucessivos sumos prelados ou reverendíssimos soberanos da lei, que há séculos e quase milênio, quase um milênio, preservam essa revelação deixada por Nichiren Deshonin e que Jesus Cristo fala aqui, não somente nesse versículo, Gálatas, mas também nos Romanos e Eclesiáticos, que eu vou ler para vocês no meu próximo vídeo. Então, eu queria pedir, se você se interessar pelo assunto de como todos nós, juntos, podemos modificar essa má causa, essa semeadura, esse plantio de termos doenças como o coronavírus e assim podemos continuar plantando se não tomarmos conhecimento sobre essa grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo. Poderemos colher frutos não muito bons, não somente agora com o coronavírus, como também em outras épocas futuras que ainda virão, porque Jesus, ele mesmo citou sobre a eternidade da vida. E é sobre isso que gostaríamos de, então, modificar o nosso plantio. Como obter sabedoria? Como obter sabedoria para plantarmos a prosperidade e não uma pandemia. Inscreva-se no meu canal e, por favor, assista o meu vídeo, deixa os seus comentários aqui embaixo, tá bom? Porque isso vai ser muito importante para que possamos nos comunicar. Um grande abraço a todos. Em especial, eu envio o meu apreço ao Bispo Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus, como a todos os seus sucessores e, principalmente, todos os seus pastores. Até breve, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!